O Davi, ele reclamou comigo porque ele falou depois do Barros. Pensa eu, depois de falar, depois dos vereadores, depois do Francisco, depois da Regina, depois do Barros, depois do Davi, só ficou louco, porque senão era muito deixando eu falar depois do prefeito. Mas, em primeiro lugar, eu queria agradecer a presença de todos. Não vou citar nome para eu não cometer nenhuma gafe, porque eu tenho problema de lembrar nome também. Eu quero agradecer muito o Laércio em nome de todos os funcionários do Sayan. Estão todos aqui. O Sayan hoje parou, não para nunca, ele funciona 24 horas, ficou só os operadores de ETA e eu disse, eu quero todos lá. E eles vieram, estão todos aqui. Estão perdidinhos aí, mas estão todos aqui. E eu vou contar para vocês, assim, quando a gente assumiu, né, que a gente brinca que a gente jogava Uno, eu, o Lucas, o Davi e a Mayra, a gente sentava no chão da casa do Lucas e jogava Uno. Ah, eu vou fazer isso, você vai fazer aquilo. Quando o Lucas ganhar, e a gente vai fazer isso. E eles falavam assim, você vai ser a rainha da água, você vai ser a rainha da água. E eu falava assim, não, não quero. Não. Vai. Então eu quero. Vou lá. E quando elas são meus Sayans, brincam comigo que no primeiro dia, eu saí de lá nove horas, né, Pathy? A Pathy falou assim, já é branca, não tinha mais cor nenhuma. Eu fiquei o dia inteiro recebendo todos os funcionários. Não tem luva, vai dizer, entupisco louco. Não tem papel higiênico. Não tem isso. A bomba tá pifando. Não tem mais nada. E aquele dia eu falei assim, é que eles me chamam de louca, tá? Foi por isso que o professor Alberto disse que eu dou trabalho. E eu falei que realmente eu sou. Porque se eu fosse sã, aquele dia eu tinha fechado a porta, pego a chave, levado pro prefeito e tinha falado assim pra ele, vende, que isso aqui não tem mais conserto. Mas eu sou teimosa. E é por isso que eles se compravam comigo. E eu não aceito não. Eu não aceito não na minha vida. E eu falei, não, nós vamos fazer. E devagarzinho a gente foi fazendo. E um dia eu cheguei lá e falei assim, ó, eu preciso dos processos de licitação que estão em andamento pra gente ver o que vai fazer, o que vai fazer. Porque justo naquela semana a gente não tinha dinheiro pra pagar os funcionários. Saia tinha 2 milhões de dívidas, 100 mil reais no caixa e a folha era de 300 mil reais. Eu não tinha dinheiro pra pagar os funcionários. E no meio daquele monte de processo, tinha uma recuperação da reprisa. E aí eu fui ler, eu sou advogada, eu sou engenheira. Aí tinha um numerinho lá assim, ó, o perigo. Eu não lembro direito o termo técnico. O limite era 11. A barragem tava com 9 mil reais. Aí eu falei assim, nossa, tá quase chegando no 11, né? Chamei o engenheiro, falei assim, o que que é isso? Ele falou assim pra mim, a represa tá caindo. Eu falei assim pra ele, o quê? A represa tá caindo. Lá dizia assim, perigo iminente de ruptura. A outra administração sabia desde 2017. E não fez nada. Aí, aquele dia, liguei pro Lucas, falei assim pro Lucas, ó, a represa vai cair. Ele falou assim, ah, você é doida, vai nada. Falei, vai cair. Levei o documento pra ele, falei, ó, o número aqui. É advogado também, não entende de número, né? Olhou pra mim, é, é 9. Ele falou assim pra mim, corre atrás. Aí, eu mandei um e-mail, me lembro, pedi pra Pátio pegar. Foi em fevereiro, né, Pátio? Em fevereiro eu mandei o primeiro ofício. E no outro dia, demorou três dias, a Casa Militar mandou a Defesa Civil. Acho que era o IPT junto com a Defesa Civil, né, Lúcia? E a gente desceu, veio a equipe, eles fizeram uma primeira avaliação, falaram que tinha perigo e que eu emiti o relatório. Tá bom, primeiro relatório. Recomendação, abaixa a represa até metade do nível. Eu falei assim, pra mim não posso. Eu não tenho água. 70% da população é abastecida por essa represa. Se eu abaixar pra metade, a gente não vai ter água. Aí, eles ficaram meio assim e aí a gente foi atrás. Daí veio o DAEI. Veio toda a comissão do DAEI. Eu lembro que o José Augusto, que agora eu carinhosamente chamo ele de luto, que é o engenheiro responsável, veio e ele falou assim pra mim, Gabriela, tem uma legião de anjos sentados em cima da sua represa. Reza todo dia pros anjos, porque se eles saírem de cima da represa, vai cair. E aí, sem dormir, já tava. Falei, nós vamos te ajudar. E daí, eu lembro que a gente marcou uma reunião com o então secretário do Meio Ambiente, penido. Foi virtual, porque tava bem na pandemia. e tava eu, o Lucas, eu acho que o Saad também tava, da PCJ, tava o pessoal da Defesa Civil. E o então secretário do Meio Ambiente olhou bem pro Lucas e falou assim pra ele, então, menino, filho, você não tem dinheiro, vende. E aí, a gente foi, o Lucas foi esse meio grosso, o secretário, né? Eu também, daí a gente falou assim, não é possível que o secretário tenha coragem de falar pra uma cidade que pode ficar sem água, que era pra vender. E nisso, o pessoal do DAE, o pessoal do PCJ, a gente junto, o então deputado Macris, o João Carlos, que tava na Casa Civil, o Cauê, o Barros Munhoz, o Rafa Zimbaldi. Foi, assim, uma união de gente. Todo mundo que a gente corria, a gente ia pedindo ajuda. E quanto mais ajuda a gente tiver, a gente vai conseguir. E quando saiu o dinheiro, eles falaram assim, em seis meses, sua represa tá pronta. E, realmente, em quatro meses, o DAE fez a represa. Ou seja, em quatro meses, eles me entregaram a represa pronta. Sem derramar uma gota de água. Eles fizeram uma obra que não precisou abrir a compota. Eles fizeram com ela cheia. Tanto é que ela foi um estudo de caso que eles apresentaram. Daí apresentou na Espanha. Foi a represa, a nossa represa. Então, o que eu quero dizer pra vocês, assim, que a gente tá lutando. Não é fácil. Eu tenho uma fama de brava, mas porque eu brigo, porque eu não quero que gastar água. Aí eu multo quem lava carro, eu multo quem lava calçada. Às vezes o Lucas briga comigo. Ele fala assim, Lucas, vai faltar água, pelo amor de Deus, a gente tem que economizar. Porque ele tem o autor da cidade inteira, né? Eu tô lá no mundinho da água, né? E a gente vai nas palestras do PCJ, e assim, a gente vê que vai acabar. Não é infinita, é uma coisa finita. E é tão difícil colocar, né? Porque a gente vem aqui desse mar de água, assim. Na região, não tem. A gente vai nas palestras, nas reuniões, né? Tem cidade que vai lá e chora pra eles, porque não tem uma mais de onde tirar água. Eu lembro muito que nas reuniões, a prefeita de Iracemá, por exemplo, ela chorava toda vez. Porque ela não tinha de onde tirar água. Não tinha de onde tirar água. E a população sem água. Então, quando eu brigo, quando eu falo, é porque eu vejo fora. E a água, eu falo que um dia ela vai ser mais cara que ouro. Porque a gente não vive sem água, né? Nada a gente faz sem água. A gente só lembra... Eu falei que a gente lembra bastante do Sayan quando a torneira tá seca, quando a gente abre. Quando tá saindo lá, a gente não lembra. Eu queria agradecer muito a Lidanita. Eu queria agradecer todas as filhas do seu anjo. E assim, foi um jeito da gente reconhecer, né? Porque eu falo assim, que a gente que é da terra, né? Meu pai também é sitiante. E a gente sabe a importância da terra pra gente. Pras outras pessoas, ah, é um pedaço de terra. Mas pra quem veio, constituiu família, cresceu aqui, nadou no riozinho, colheu laranja, colheu jabuticaba. Era jabuticaba que tinha aqui, né, dona Rio? A história falou que era uma plantação de jabuticaba. Esse não tem preço. Nenhum preço. Não é dinheiro que pague, né? Então foi isso que, quando a gente procurou, o Nelinho, né, Lucas, pra gente homenagear a família, a gente tentou só um pouquinho acalentar o coração de vocês. Então eu queria agradecer a todos. Uma boa tarde pra vocês. E agora, a Grazi vai dar continuidade. Obrigada, gente. Nós vamos seguir com a homenagem aos familiares. Vou pedir então pra Gabi...